E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu, tô mais ou menos. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo com a XJ. É galera, infelizmente a XJ ela não tá muito bem e eu vou fazer um vídeo hoje mostrando pra vocês o que que tá acontecendo com ela. O vídeo hoje é andando de moto, mas por que que eu tô começando ele aqui agora? Porque galera, é o seguinte, o problema que eu tô na minha XJ é na embreagem e a embreagem dela tá muito ruim. Só que a embreagem dela fica muito ruim mesmo quando o motor tá frio. Depois que a moto deu uma esquentada, melhora. Mas quando o motor tá frio, dá muita diferença. Então no vídeo de hoje eu vou dar uma volta ali com a moto e vocês vão ver o jeito que tá a embreagem dela. Eu também queria que vocês comentassem aqui abaixo o que que vocês mais acham que eu devo fazer na moto. Tipo assim, a cor da roda, eu sei que eu tô devendo pra vocês faz tempo. Galera, eu vou trocar a cor, eu vou pintar, tá? Eu sei que faz tempo que eu não troco a cor da roda da moto. Era preta, ficou verde, ficou azul, ficou laranja. Tipo assim, minha XJ é uma metamorfose ambulante, tá ligado? Ela vive mudando. O negócio é doido. Bom, vamos lá ver o jeito que tá a XJ. Eu só queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, mano, para tudo que você tá fazendo. E se inscreve aqui porque a gente tá trazendo vários vídeos aqui no canal. E se você não for inscrito, você não vai receber. Lembrando que só hoje foram dois vídeos. Então se você não é inscrito, você não vai receber esses vídeos. Então se inscreve aqui, beleza? Agora, mano, vamos lá pegar a XJ e eu vou te mostrar o jeito que tá o negócio. O negócio tá foda, mano. Tá zica, mano. Tá triste, tá triste. Vamos lá, que vocês vão ver. Bom, a XJ tá dando uma esquentada ali, uma esquentada rápida, né? Pra gente não sair com ela muito fria, mas vai patinar a embreagem do mesmo jeito, mesmo dando uma esquentadinha. Então, vamos lá agora que vocês vão ver o jeito que vai ser. Seguinte, galera. Nós já tá na rua aqui. Já tá na rua. E a embreagem aí que tá falhando, mano. O jeito que tá falhando a embreagem. A embreagem tá falhando muito, 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 muito. Ó. Meu Deus, tá horrível. E a moto ainda tá gelada. Olha os estragos. E a hora que a moto tá gelada é coisa linda, hein, mano. Esse carro aqui, ó. Vamos, tá patinando muito, 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 muito mesmo. Já que tava mais, eu não sei agora. Só porque eu tô gravando um vídeo, tá patinando menos do que tava. Mas, mano, o negócio deu ruim, tá ligado? Eu tive que comprar os discos lá na Yamaha. Disco em separador deu mil reais, mano. Ô, cara, hein, tio? Galera, não esquece, mano. Se inscreve no canal. Só quem é inscrito vai acompanhar. Quando eu colocar a embreagem nova, aí eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou pegar e vou desafiar a BM do Portuga. Vou desafiar. Você vai ver. A BM é a Porsche. Vamos ver quem que vai ter coragem de vir. Será? Vamos dar um pião. A embreagem tá queimando, viado. A embreagem tá patinando. Tá patinando mais que eu pra tentar arrumar uma namorada. O negócio tá zica, viado. E, mano, tá muito ruim a embreagem da XJ, tá ligado? Às vezes no vídeo vocês não percebem. Mas o que que acontece com a embreagem, mano? Na hora que você acelera... Acelera assim, bro? A moto, tipo assim, não vai, tá ligado? Quando a embreagem tá boa, você acelera assim. A moto vem que nem um sassinho. Tá vendo? Ó, ó. Ó, a moto não dá nem impacto no braço, mano. Nossa senhora, moto. Ó, calma. Eita. E assim vai falhando tudo a embreagem da moto, tá ligado? Tá vendo? Não empina mais no acelerador, igual empinava. O negócio não é mais a mesma coisa, mano. Não é mais a mesma coisa. Acelerando aqui, mó barulheira. Só o cano, né, tio? Só o cano, o bagulho é louco. Bom, vocês viram o jeito que tá aí, né? O negócio tá zica, mano. Tá patinando demais, demais. E agora eu tenho que esperar chegar os discos de embreagem e levar pra oficina pra trocar. Tá atirando muito, 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 muito. Tá atirando demais, 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 demais. E agora vamos esperar, né, galera? E vamos dar continuação nos vídeos. Não esquece que amanhã tem vídeo novo. Vamos ver se vai dar pra postar dois amanhã de novo. Um vlog, um motovlog. Um vlog, um motovlog, moleque. Não é moto, vlog. Não é não? E vral, tio. Vral, que Deus nos livre das viaturas. Amém. Bom, cheguei aqui em casa. Vocês viram aí que a embreagem tá patinando muito. E, mano, vou ter que trocar a embreagem. Não vai ter jeito. Como eu falei no vídeo, eu já até comprei, né? Eu fiz a encomenda lá na Yamaha. E na Yamaha demora dez dias pra chegar as peças, mano. Demora bastante. Então eu vou ter que esperar chegar pra mim poder trocar a embreagem da XJ. Daí eu já vou trocar os discos e os separadores de discos. São oito discos e sete separadores, mano. É bastante coisa que tem que trocar ali na embreagem pra ficar tudo novo de volta. Porque eu já troquei uma vez. Só que eu troquei e só troquei os discos, né? Eu tinha colocado até o melhor, mano. EBC, a marca boa, tá ligado? E não aguentou, mano. Não aguentou, não aguentou. Então dessa vez... Nossa, o avião... Mano, quando não é o pedreiro, é o avião. Tá complicado. Então dessa vez eu vou ter que trocar o kit inteiro, praticamente. Só não vou trocar a engrenagem lá da embreagem. A parte de dentro, né? Eu acho que... Sei lá como que fala, galera. Eu sei que daí se tiver que trocar a engrenagem, os negócios lá, uns paranaui maior, que não é disco e não é separador, daí fica uns 3 mil. Daí fica caro, hein? Daí dói o coração, né, galera? As queimadinhas de embreagem que a gente dá. Ah, arrebenta, filho. Queima a embreagem, mano. O negócio é doido, mano. Vocês acham? Vocês acham que é fácil? Mas fazer o quê, né, galera? Eu gosto assim, mano. Não tem problema se a gente gasta pra arrumar. Se a gente se diverte, não é verdade? A gente tá gastando pra se divertir, não é verdade? O negócio é feito pra causar. Se não fosse pra causar, ela nem tinha saído da concessionária. Tinha ficado lá mesmo, né, não? Comenta aqui pra mim a cor que vocês acham que a gente deve pintar as rodas. Eu vou pegar e vou colocar uma cor definitiva nas rodas. Eu acho que vai ser o vermelho. Mano, eu acho que o vermelho é uma das melhores cores que tem pra se adaptar assim, né? Que fica bem certinho, né, o vermelho. Ele vai combinar com a moto. A moto é branca, preta e vermelha, né? Branco do tanque, preto das carenagem e vermelho dos adesivinhos. Então, a roda vermelha, eu acho que ficaria bacana. Eu acho que ia combinar. Vocês também não acham? Comenta aqui o que vocês acham. Eu acho que vai combinar bastante. Bom, vamos ver, né, galera? Queria dar um aviso pra vocês que pra quem tá querendo comprar uma camiseta do canal ou uma blusa, no primeiro link aqui da descrição, você encontra o meu site. E lá no meu site, você consegue comprar as camisetas e o moletom do canal. Lembrando, galera, que dá pra parcelar em até 10 vezes. Mano, dá pra parcelar. É feito o pagamento pelo PagSeguro, tanto no cartão de crédito que você consegue parcelar ou no boleto. Lembrando que eu mesmo envio, eu mesmo vou e levo lá no correio. Eu tô com uma parceria lá com o correio, mano, que tá muito top e tão entregando muito rápido as camisetas. Então, se você já quiser garantir a sua, não esquece, mano. Passa aqui no primeiro link da descrição no site Loja021 e me ajuda grandão comprando uma das camisetas. Mano, tá top, vale muito a pena e a blusa também é muito top. Ela é muito quentinha. Aquela blusa é ideal pra você andar de moto, pra você sair com sua namorada, pra você ir no lago, pra você fazer tudo. Beleza? Então acessa lá. Se você gostou do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele likeão pra tá fortalecendo grandão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos chegar aqui a 4 milhões de inscritos, se Deus quiser, até o final do ano, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu! Fui! Ei, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!